O que a gente combinou? Tem que filtrar na zaga, cara. Boleiro! Boleiro! Boa tarde! Boa tarde, presidente. Bem? Ah, esse é o treino que tu vai mostrar as contratações, é? É, isso aí. Tô me treinando o time. Ah, tô ansioso. O clube merece. O clube merece coisa boa. É isso, né? Tô trabalhando dentro das possibilidades dos jogadores que eu pedi, né? Que ótimo! O clube confia muito em ti. Mas o que tu tem pra me falar desse boleiro aí? Cara, o goleiro é bom. Ah, que ótimo! Só não pode deixar chutar, né? Aí, ó. Como assim? Gol? Não, ele é um baita de um cara, só que só não pode deixar chutar pro gol, né? Mas de que jeito? Tá, e esse zagueirão, esse grandão aí? Esse sim. Baita de um zagueiro. Ah! Porto de zagueiro. O problema é só quando o time ataca, né? Quando o outro time chega... Aí, ó. Tomado o gol. Ele não sabe marcar. Não sabe marcar. Mas a estrutura de zagueiro ele tem. Mas daí fica complicado. Tá, mas me diz uma coisinha. E o meu lateral, bom? Cara, o lateral é bom. Ah, pelo menos. O problema é quando ele sobe pra cruzar. Por quê? Ele não sabe cruzar. E não sabe voltar também pra recompor, né? Esse é o problema. Mas aí vai quebrar. O cara é bom. O cara é um coração grande. Bom, mas pelo menos lá na frente o nosso ataque é bom. Sim, sim, sim. O ataque, o nosso atacante ali, cara. É, tem o cacuente aquele, né? Aquele qual? O problema é quando a bola chega no pé dele, né? Por quê? Ele não sabe fazer o gol, né? Tá, mas e aí? Ele não sabe triplar. Assim, os trejeitos de atacante ele tem, né? Quando a bola chega no pé, ele não sabe o que fazer. Mas de que jeito? Mas de que maneira que nós vamos conseguir fazer com que o nosso clube vá pra frente? Esse clube é gigante! É, presidente. Então o clube tem futuro, né? Ah! O problema é o presidente. É, presidente.